Você conhece pessoas que têm autoestima baixa desde quando era criança? Pessoas com dificuldade de se expor, pessoas mais introvertidas, que não gostam nem de expor a sua opinião, que têm medo de ser rejeitadas. Nesse episódio de hoje eu vou contar pra você três ações que uma pessoa que tem autoestima baixa, mesmo que seja desde a sua infância, pode ter hoje que vai ajudar a se libertar disso e a elevar a sua autoestima. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio de hoje com o tema que você tanto gosta e eu também, autoestima. E hoje eu quero falar especificamente pra aquelas pessoas que têm a sua autoestima baixa desde quando era criança, lá no colégio, na escola, no prézinho, com os amiguinhos da rua, do prédio. É com essa pessoa que eu quero falar. Então se por acaso hoje esse vídeo não é pra mim, não, eu já peço pra você compartilhar esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e mais tenha acesso a essa informação você também porque você pode ser um agente de transformação e de mudança. E óbvio, isso vai ajudar também na sua própria autoestima. Eu vou falar pra você de três comportamentos. E o terceiro comportamento, ele é perigoso porque muitas vezes ele está na entrelinha, quase que imperceptível aos olhos humanos. E ele pode sim, aí, super te ajudar a sair de toda essa situação. Comportamento número um. Pare de se menosprezar e valorize o que você já possui de positivo. É como se você todos os dias se olhasse no espelho, mas só verificasse aquilo que não tá bom. Nossa, olha como eu engordei. Ai, essa ruga aqui. Ai, esse raio desse cabelo que não abaixa. Tudo você foca no negativo, isso não vai te ajudar. Pare pra se olhar um pouquinho e perceba o que é que você tem de positivo. Quais conquistas você já teve até hoje? Quais são as suas qualidades? No que que você é bom? O que que você faz bem feito? O que que você arrasa? O que que é uma força natural sua? Inclusive desde quando você era criança. Quando você resgata essas forças, a sua autoestima eleva e você fica muito mais autoconfiante. Comportamento número dois. Faça por você. Mesmo que as pessoas ao seu redor não te reconheçam, se reconheça. Mesmo que as pessoas ao seu redor não te elogie, elogie-se você mesmo. Disse certo? É. Tudo bem. Você precisa se autoelogiar. Muitas vezes lá, desde a sua infância, ninguém te reconhecia, ninguém te elogiava. Só pelo contrário. Só te criticava. Só nem em você. Você não é bom o suficiente. Você deveria ter feito melhor. Ah! Pelo amor de Deus. Não vai repetir isso pro resto da sua vida, né? Porque fizeram isso com você na infância. Você precisa continuar fazendo agora? Não! Dá um basta nisso. Inclusive, se você tiver algum relacionamento hoje que a pessoa faz isso com você, reflete aí. De repente vale a pena, ó. Dá um pé. Então você precisa fazer por você mesmo. Faça coisas. Faça atividades por você. Ai, ninguém quer ir na academia comigo. Ai, ninguém quer ir correr comigo. Ai, ninguém quer ir no cinema comigo. Para. Você quer ir no cinema? Vai. Ai, não gosta de ir sozinha. Para com essa baixaria. Descubra o prazer em fazer coisas sozinhas. Por você. Eu queria tanto comprar tal coisa. Eu queria tanto fazer tal viagem. Faça. Faça por você. Não espere o outro fazer. Pode ser que ele nunca faça. E daí? Sua vida vai ficar assim? Bora mudar? Comportamento número 3. Mude a chavinha interna. Você tem um diálogo interno. Eu tenho um diálogo interno. E por muitas vezes o meu diálogo interno era a seguinte frase. Que liga, Gislene. Você não é boa o suficiente. E, gente, eu me depreciava até por conta do meu nome. Então, se você não mudar essa chavinha interna, as coisas ao seu redor não vão mudar. Hoje, por exemplo, eu atendi a uma pessoa e ela dizia assim para mim. De 10 meses do meu ano, eu fiquei sentada assim. Vendo a vida passar. Na verdade, ela estava em depressão. E dois meses, dois meses a vida dela mudou. Mudou por quê? Porque mudou a chavinha interna. E ela ainda disse assim para mim. Eu não estava ganhando mais dinheiro. O meu namorado era o mesmo. A minha família era a mesma. A minha casa era a mesma. O meu carro era o mesmo. Nada externamente mudou. Mas eu mudei. E de verdade, quando você muda essa chavinha interna, quando você muda a forma que você conversa com você mesmo, as coisas ao seu redor também se transformam. Porque o primeiro poder que você tem é o poder de mudar dentro de você. E quando você muda dentro de você, as coisas ao seu redor também mudam. Eu gosto muito de uma frase que diz assim. Nada muda se eu não mudar. Nada muda se eu não mudar. Essa é a frase. Deixa aqui embaixo para mim. Nada muda se eu não mudar. E lembra também de deixar o seu like nesse vídeo e a sugestão do que é que você quer que eu fale aqui nos próximos episódios. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!